É um carro que tem 819 cavalos, faz de 0 a 100 em 2.9 segundos. Ela foi lançada em 2019. Nossa! Putz! Afinal de contas, gente, é um carro que vale quase 4 milhões de dólares. Salve, rapaziada! Marcamos com mais um vídeo daquele top para o canal. E hoje nós estamos aqui para ver essa daí que vocês viram na capa, né? Que é realmente a Cian. Vou mostrar para vocês, tivemos a oportunidade aqui de vir aqui na Roma. Eles convidaram a gente para dar uma olhada aqui, né? Para vir ver os carros, mostrar a loja para vocês. A Roma Motocars, ela fica aqui em Fort Lauderdale. Dá mais ou menos uma meia hora de Miami, ao norte de Miami. Eles são concessionários da Bentley, Rolls Royce e Aston Martin. Eu sei que vocês estão doidos para ver as coisas. Bom, aqui nós temos a Aston Martin. Aqui a Rolls Royce. E ali na frente, a Bentley. Estão vendo aí, né? Aqui no showroom, nós temos alguns carros em demonstração. A McLaren aqui, com certeza, são carros que entram aí na troca de outros. Mas, cara, olha que coisa maravilhosa, velho. Esse Bentley Solar Eclipse Collection. Cara, olha que interior, velho. Olha esse carro, gente. Olha isso, cara. Esse desenho da luazinha. Rapaziada. Que coisa linda esse Bentley, hein? Bom, eu já sou suspeito, porque eu sou um dos fãs do Continental GT. Achei esse carro lindo, cara. Aqui é a McLaren GT. Aqui tem uma 720 conversível, 911 aqui. Rolls Royce e Bentley é mais, assim, bem o forte deles, entendeu? E aqui nós temos a área da Bentley. Cara, olha que coisa linda que é o Molina. Tamanho desse carro, gente. Vocês não têm noção. Olha isso, velho. Tamanho desse carro, cara. Vocês terem uma ideia. Tá aqui, ó. O preço dele, ó. 354 mil dólares. Querem ver aqui, por exemplo, um conversível. Eu sei que vocês gostam de ver preço, né? 359. E aquele azul ali, que é um GTC Moliner, 388. Cara, esse interior desse carro, vou te falar, hein, rapaziada. Deixa aí nos comentários. Ficaria com qual? Com dourado ou preto com azul? Vocês não disserem que eu não mostrei o preto com azul? Tá aqui, ó. Cara, que carro, né, velho? Olha, gente. Espetáculo. Bom, aqui tem... Nossa, que coisa mais linda, cara. 2023 é usado. Certified. Tá vendo? Nossa, que DBS maravilhoso, velho. Que cor. 399 mil dólares. Ali na frente, nós temos um Vantage F1. Quanto custa um Vantage F1? 194 mil. Cara, ali são os Rolls-Royce. Os SUV, né, da Aston. DBX, que eu acho maravilhoso, claro. Entendeu? E aqui eu vou mostrar aqui uma coisa que é muito raro. Eu nunca tinha visto, especialmente conversível, um F1 Edition, branco e, principalmente, isso é pintura, tá, galera? Fosco. Bom, mas é o seguinte, galera. Vamos deixar de palhaçada e vamos para o que interessa. Está tudo pronto aí para eu pegar meu carro? Lamborghini Sian, only for you, my friend. Thank you. My pleasure. Appreciate it, appreciate it. Of course, enjoy. Thank you, thank you. Esse carro, cara, é uma coisa muito icônica, assim, falar desse carro, porque eu sei que todo mundo é apaixonado com esse carro, porque ele tem um design extremamente marcante. Extremamente marcante. Mas a grande maioria de vocês não faz exatamente ideia ou por que esse carro é tão marcante para Lamborghini. Ele é marcante para Lamborghini porque esse carro, ele é um híbrido sem bateria. O grande problema dos carros híbridos sempre foi a bateria e a bateria possui alguns complicadores que, além do peso, são as limitações da bateria, né? Além de limitar o carro que tem o objetivo por desempenho, por causa do peso, ela tem limitações de carga, de funcionamento. Então, o que a Lamborghini fez? Ela criou um sistema híbrido que funciona com supercapacitor. Ah, Marco, mas o que é um capacitor? O capacitor é uma bateria, digamos assim, não pode dizer que não é, mas não é uma bateria porque ela não segura a carga, ela não guarda a carga. E, principalmente, quantidade de carga. Ela guarda um flash de carga. É como se fosse um relâmpago. E agora, por que a palavra chama cian? Vocês sabem o que é cian? Significa raio, lightning, você vai ver isso. É um raio, uma queda de um raio. Isso se chama, isso é o significado da palavra cian em bolognese, que é a língua na Itália, né? Bolognese, sei lá. Enfim, imagina só, tá? Eu vou mostrar mais o carro, vou andar aqui em volta do carro, enquanto a gente vai falando sobre isso. Que carro maravilhoso, meu Deus do céu. Eu fico até confuso, não sei nem o que eu vou falar mais. Mas, vou mostrar ela aqui, nessa visão aqui, velho. Olha, cara, que carro, hein, bicho? Que carro. E aí, o que que acontece? Às vezes, quando você freia o carro híbrido, ele tem que usar o freio do carro, porque se ele forçar o sistema híbrido, ele vai sobrecarregar a bateria. A bateria tem limite de carga e de descarga. E o que que é a hiper vantagem do supercapacitor? Ele é extremamente pequena, a capacidade que ele armazena de energia, é como se fosse, ele precisa do tamanho, de um terço do tamanho da bateria, para poder armazenar a mesma capacidade de carga. E a mesma velocidade em que ele armazena, ele descarrega. Esse carro, por exemplo, tem um sistema de voltagem até baixo, que são 48 volts, mas ele descarrega 600 amperes. Cara, e isso é o que o carro de alto desempenho precisa. O problema é que isso é extremamente caro, e é por isso que esse carro custa, nada mais nada menos, ele está aqui à venda por 3.7 milhões de dólares. O dono resolveu trocar ela por um Bugatti. Que pena dele. Eu vou te falar. A gente não pode falar que ele tem um mau gosto, né? Não tem a menor condição. Enfim, então gente, é um carro que tem 819 cavalos, faz de 0 a 100 em 2.9 segundos, ela foi lançada em 2019, esses números para 2019 já são números extremos, entendeu? Ela tem um sistema de tração nas quatro rodas, que é o mesmo sistema da Aventador mesmo, da SVJ, o motor V12 6.5 aspirado, mais o sistema elétrico, soma os seus 819 cavalos, com tração nas quatro rodas. E obviamente, né rapaziada, ela tem o sistema híbrido, que é um motor elétrico que está acoplado na caixa de marcha. O que é a mágica desse sistema que funciona como um raio? Todo mundo sabe que a caixa de marcha das Lamborghinis são uma marcha só, eles chamam de automatizada com uma marcha só. Não é a Double Cut, então ela dá aquele tranco na troca de marcha, porque ela acopla um e desacopla o outro. Então, esse flash de energia acontece nessas trocas de marcha, e óbvio, quando o motor V12 ainda não acordou para a potência máxima, ele dá o pulso e ele dá esse pulso em toda a troca de marcha. Então, por isso que na Cian, quando se troca a marcha, você praticamente não sente aquela suavizada do motor, ele desacoplando e colocando embreagem, porque o motor elétrico entra naquele momento, entendeu? E isso fez uma diferença de desempenho assustadora, principalmente porque não há praticamente quase nada de adição de potência. Ela, na verdade, pesa 34 ou 35 quilos a mais, porque ela adicionou 35 cavalos no carro. Ou seja, um sistema hídrico que adiciona 1 quilo por cavalo é extremamente preciso para engenharia. Eu vou pegar aqui todos os ângulos para vocês, cara. Todos os menores ângulos que a gente tiver para poder filmar esse carro, porque ele é muito lindo. O design dela é muito revolucionário, mas muitas pessoas falam que ela foi o ícone que transformou os designs atuais da Lamborghini. Eu, na verdade, acho que foi a Centenário. Inclusive, ela tem alguns, digamos assim, elementos da Centenário, que é o caso aqui dessa parte do pneu para fora, com essa barbatana na frente, com o pneuzão de fora. A Centenário já tinha o pneu exposto, com esse difusor bem à mostra. E que, inclusive, hoje, essa lateral aqui, você pode ver, é praticamente igual a Revuelto. Outra coisa, a frente dela é muito a cara da própria Revuelto. Ou seja, a Lamborghini falou assim, ah, o negócio fez sucesso, vamos usar ela mesmo. O carro é muito lindo. Outra coisa, esse detalhe da pintura. Na configuração desse carro, cara, esse teto e esse vermelho em degradê, agora, quando ele chega aqui, parece que ele aumenta um pouco essa pigmentação dourada, saca? Que vem por cima do teto. Mas, cara, é muito bonito. Parece que a cor está assim, abraçando o carro. Entradas de ar laterais, meu irmão, eu vou te falar. É muito exagerado, cara. São muito grandes. Assim, a SVJ tem as entradas imensas, mas, assim, eu não sei se há algum elemento de design que faça parecer com que elas sejam ainda maiores, porque eu acho que o interior delas ali, ó, são mais curvados para dentro. Então, você vê mais ali, aqui no caso, as mangueiras de radiador, tá vendo? Completamente para fora, como se você estivesse vendo, olhando lá para dentro, a mecânica do carro, saca? Cara, a frente dela é o seguinte. Toda essa parte de carbono aqui, que faz o desenho do farol, né? Esse Y deitado aqui e a luz solta aqui em cima. É muito bonito, velho. Uma coisa que eu gosto muito desse carro é esse desenho aqui da lateral. E esse winglet aqui atrás do pneu, ó, está até bem sujo ali, né, rapaziada? Ajuda a aliviar a pressão, né, a turbulência das caixas de roda e joga o ar ali para trás para esse motor. Um V2A 6.5, que são válvulas de titânio, né? A última versão do motor V12 da Aventador. Cara, essa palavra Cian aqui debaixo do aerofólio, a própria mecânica do aerofólio dela, cara, é muito legal. Muito legal mesmo. E agora sim, vamos aqui para a parte de dentro do carro. É muito legal de abrir. Agora, a primeira coisa é entrar dentro do carro. Bom, só lembrar aqui que foram 63 produzidas apenas, apenas. Não tem mais carro do que isso, galera. São 63 somente produzidas. Vamos entrar aqui agora. Cara, eu vou te falar, eu até estou pensando aqui como é que eu vou entrar nesse carro com esse gimbal, porque ela é justa aqui dentro, galera. Deixa eu pôr a perna aqui e agora eu entro. Cara, a sensação, você está num lugar até mais claustrofóbico do que a própria Aventador. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou ligar ela aqui e já vou fechar aqui, porque o ar-condicionado vai me salvar. Eu não estou aguentando de calor, velho. Vou mostrar para vocês de perto aqui o painel dela, tá? Aqui nós estamos no modo Corsa, né? Vou voltar aqui. Os módulos dela, cara, tipo assim, só mudam praticamente a cor do N e a configuração ali, tá? Agora, cara, olha só. Esse carro tem 500 milhas rodadas apenas, cara. Ali, ó, mostra o sistema de 48 volts, o supercapacitor recarregado. Aqui do lado, tá? Tem pressão de óleo e temperatura do motor. Aqui do lado direito, aqui nós temos o combustível, temperatura do motor ali, ali é a temperatura do óleo. Aqui é a temperatura do motor. O botão de partida que todo mundo conhece. Esse botão aqui é o freio de mão e aqui você levanta e abaixa o aerofólio traseiro. Aqui no console central é bem simples, né? Os comandos aqui, que é estrada, esporte e coça, são os comandos do ar-condicionado. Aqui é para você abaixar e levantar a suspensão, esses aqui são vidros. Esse aqui é bem interessante, eu não sei se... Deixa o Marcão mostrar para vocês. Ela tem esse recurso aqui, ó, que deixa o teto, digamos assim, fosco, né? Segurou aqui, ó. Segurou de novo. Ó, para poder inimir aí um pouco do sol com esse desenho de vidro que tem aqui em cima. O sistema de entretenimento dela, o LCD, né? Ele é bem simples, tá? Aqui, quando você clica em veículo, você pode mostrar aqui o supercapacitor. Aí ele mostra aqui a recarga e o boost que você está dando enquanto você está dirigindo. Ele aparece isso tudo aqui. No mais você tem som, tudo isso que você vai ajustar, navegação, voz, entretenimento, seu volume do rádio, independente. Aqui você vai direto para o volume do rádio também, tá? Querem mostrar? Vamos mostrar um pouco o ronco dela para vocês. Cara, que animal de carro. Que animal. Ah, outra coisa. A porta dela, cara, é puro, puro, puro carbono. Aqui você tem a abre e fecha, né? A destrava e destrava. Aqui você tem os comandos do retrovisor. Aqui no construíço central é que você tem os comandos do vidro, tá? E para abrir a porta é uma coisa meio complicada, porque esse comando não faz parte da porta. Então você põe a mão aqui, puxa aqui, aí a porta você empurra literalmente com o cotovelo para cima, aí ela sobe sozinha. Entrar e sair desse carro, cara, não é uma coisa muito simples. Vocês estão ouvindo o barulho da ventoinha puxando o ar aí atrás? Caralho, velho. Parece que você está num jato. Porque essa parte é extremamente larga e você tem umas partes até espeltas de carbono por aqui. Então é pôr a perna bem para fora para sair do carro, saca? E se arrastar para fora, cara, olha o barulho que essa ventoinha faz na sua orelha. Ele vai dar uma aceleradinha nela para a gente escutar um pouco do ronco da máquina. animal, animal demais. Nossa. Vou pedir ele para abrir e fechar a asa para a gente ver. Você pode colocar o arco em baixo e em baixo, só para a gente ver? Olha. Funcionamento da asa. Fechada. Aberta. Uh! Bom, ele vai levar o carro de volta e aí nós vamos entrar lá e vamos pegar uma carona. Cara, que calor que faz aqui atrás. Meu Deus do céu, velho. Gente, vocês não têm noção, velho. Cara, a porta é tão leve, cara, que na hora que você pega nela, é incrível. Vamos lá? Pronto para o carro, meu amigo. Vamos lá. É difícil, né? Cara, ela é muito dura, velho. Ela é muito ready for the track. Sim. Ela é dura. Uh! And he didn't even barely touch the look that beautiful Z06, man. Uau! We trade? We trade car for car? Yeah, let's go. Ele está perguntando se a gente, se eu não quero fazer um negócio e pegar a Cian. É isso aí, galera. Deixa nos comentários aí, fala com ele para arrumar mais carro para a gente, fazer review. Obrigado, Marcos. De nada. Muito linda, cara. Nossa. Que carro maravilhoso, velho. Vou sair de perto um pouco. Agora vamos botar o carro. Agora vai ligar o carregador. Ela não tem espaço nenhum na frente, né, bicho? Dá para levar o capacete de corrida. Um som bonito é um som bonito, né? Fala sério. Que pouco maravilhoso, cara. Bom, rapaziada, o pessoal já colocou os carros de volta na loja. Eles tiraram o carro aqui só para a gente poder fazer o review, tá? Acabaram de colocar aqui a McLaren. Eu fiquei muito impressionado, cara, como é que a Cian não tem porta-balas, velho. Tipo, maluquice, cara. Se a gente pensar que a gente tem um sistema de tração aqui na frente, né, e tal, realmente, com radiador e tal, é muito pouco espaço. Mas sério mesmo, eu não sabia que era tão apertado. É isso aí, rapaziada. Obrigado aí a todo mundo que cortei o Marcão no canal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Eu agradeço demais ao pessoal da Homer aqui que está privilegiando aí o Marcão a colocar essa informação em português aí desses carros para você. Porque aqui, na verdade, cara, são carros muito difíceis de você ter oportunidade. É claro, o canal crescendo, quanto mais movimento eu tiver aqui, ou lá no Instagram, ou aqui no YouTube, principalmente, que é um conteúdo mais rico de informação, melhor. Mas as pessoas vão direcionar, né, as oportunidades para trabalhar, para mostrar essas coisas para você. Afinal de contas, gente, é um carro que vale quase 4 milhões de dólares, entendeu? É realmente muito complicado você deixar qualquer pessoa manusear, ou entrar, ou fazer qualquer coisa com um carro desses. Até o fato de tirar o carro desses de uma loja, ou um funcionário, é um risco impotencial, não é mesmo? Então, todo mundo aí está cansado de saber disso. E, ah, o bichão está aqui, ó. Vou falar a verdade para vocês, tá? Isso aqui é desesperador de maravilhoso, tá? Eu sou apaixonado por esse carro. Mas, enfim, deixa nos comentários aí os minutos, dois pontinhos e os segundos, sobre um momento que você achou bacana, ou alguma coisa, que você queira que o Marcão fale, que acrescente, ou informação que eu não falei, ou que eu deveria ter falado, ou que eu falei errado, seja lá o que for. Vamos conversar aqui nos comentários, e vamos tornar esse conteúdo aqui cada vez mais atrativo, mais rico, mais interativo, e, claro, melhor para vocês que estão aqui. E até. Fui. 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 Fui.